Alô, alô, Bela Vista Alô, torcida do Vaivai Alô, alô, Sarafura Alô, escola campeã Vamos com tudo! Alô, Vaivai Alô, bexiga Vê que o samba já não tenha Incendia Escola do povo Terreiro de bambas Vai, vai A voz do samba Estrela maior Luz que nos guia Gilberto Gil Paixão do meu Brasil Escola do povo Terreiro de bambas Vai, vai A voz do samba Estrela maior Luz que nos guia Gilberto Gil Paixão do meu Brasil Clareou Clareou A esperança em notas musicais Iluminou 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 O mundo de sonhos e paz Ao som de guitarra e tambor Piste que eu sou Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou quem? Vai, vai, vai Vai, vai E nos vestos da canção Expressando emoção Sou vidor de celosia, viando nos paltos da vida Se aventurou na ilusão, um dom de artista O orgulho da nação, no sítio encantado Divino, lembranças de um menino Na clube calha eu viajei na emoção Voando na imaginação, no sítio encantado Divino, lembranças de um menino Na clube calha eu viajei na emoção Voando na imaginação, no samba Anda como eu vou, canta O reggae é o rock e o rai Quero semear a paz Transformar o soro em alegria Mas desde o tempo fez poesia Poema de amor Bahia meu rap com o pato A música unindo os laços Alô Sara Dura Aquele abraço Alô Sara Dura Aquele abraço Escola do povo Guerreiro de Bambas Vai, vai A voz do samba Estrela maiota Luz que nos guia Silberto Chico Paixão do meu Brasil Escola do povo Guerreiro de Bambas Vai, vai A voz do samba Estrela maior Luz que nos guia Silberto Chico Paixão do meu Brasil Glareou Glareou A esperança em notas musicais Salve, salve a toda diretoria Um mundo de sonhos e paz Ao som de guitarra e tambor Bicho que eu sou Sou eu, mãe Mais é E nos versos da canção Expressando emoção Sob dozes melodias E aí Brilhando nos palcos da vida Se aventurou Na ilusão Um dom de artista Um dom de artista Um dom da nação Que lindo O sítio encantado Divino Lembranças de um menino Na topicalha eu viajei na emoção Voando na imaginação O sítio encantado Divino Lembranças de um menino Na topicalha eu viajei na emoção Voando na imaginação Samba, samba Samba Anda com fé Eu vou cantar O grego é o nome Quero sermear a paz Transformar o soro em alegria E alegria Batendo o vento em Poesia 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 Bahia Deu rego e compasso A música O lindo clássico A loucara pura Aquele abraço A loucara pura Aquele abraço Escova Comunidade O vestido Pegueiro de Pampa Vai, vai A voz do samba Estrela maior Luz que nos guia Gilberto Gil Vai cheio no meu Brasil Escova Do povo Pegueiro de Pampa Vai, vai A voz do samba Estrela maior Luz que nos guia Gilberto Gil Vai cheio do meu Brasil Vai, vai cheio do meu Brasil Pampa O governo É o governo É o governo ário .